boa noite galerinha como vocês estão estou eu de volta aqui mais um vídeo do resident evil 1 não é o remake mais é o classicão do resident evil 1 como no último episódio nós faremos nessa parte aqui estamos aqui controlando a a tia de ou e agora vamos voltar para mãos para nos voltar o tipo vamos guardar esse aqui e o que mais a gente vai precisar além disso nada mais o 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 a o o O que é isso que eu estou fazendo? Eu acho que eu não devia ter pegado isso. Olha o satanás aí, satanás. Olha o saco da Bicu do Serpipinho. Aqui tem uns cobras chatos, desses cobras velhinhos. Aqui tem uns cobras. Um pouco mais de quebra. Aqui que ele já está. Vamos lá. Não! Vai pegar aqui, Maria. Vai pegar, não é? Vai pegar. Aqui, olha. Já vem preparar, porque essa parte aqui, velho, é ouça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou desvaziar tudo que eu tenho, ó. Tchau, tchau. 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 Nem tem pena de gastar uma... Não, não tem pena de gastar. Beleza. Granada aço. Ah. É granada aço. Beleza. Já salvava. Desculpa, pessoal, por estar muito quieto, né? Espero que vocês tenham... Espero que vocês tenham gostado da série. Eu não vou saber agora. Porque... Vamos lá resolver esse problema aqui. Sim. Não precisa de ester aqui. Eu já vi esse aqui, ó. Ah, mano. Deixa eu saber que eu preciso... Pra mim, acendi alguma coisa com uma luz, velho. Mas eu não lembro. E aí E aí Começando de acima que vou usar para matar a cobra Eu acho que vou usar o isqueiro aqui, eu não sei Eu acho Eu acho que vou usar o isqueiro aqui Tem alguma coisa aqui Eu acho que ia apertar alguma coisa Eu acho que vou usar o isqueiro aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Barry, Barry? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Descubra a roupa! Desculpe, Jill. Desculpe, eu não sabia que isso ia acontecer. Desculpe, eu estava muito preocupado. Você está bem, Barry? Talvez você está cansado. Não, eu estou bem, não se preocupe. Desculpe, eu encontrei algo. Obrigada. Eu vou pegar isso, então. Vamos ver o que tem ali. Vamos ver o que tem ali. Vamos ver o que tem ali. Combinamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Obrigado e espero que tenham gostando da série e até a próxima, gente. E se cuida aí e até mais, pessoal.